A Cardiocari está localizada dentro da maternidade doutor Marques Bastos, que ampliou seus serviços na área de saúde para melhor atender o público. Na tarde desta última quarta-feira, foi realizado o primeiro procedimento cirúrgico em cateterismo, um marco para a saúde na cidade. O cardiologista Paulo Márcio diz da satisfação em realizar o procedimento, com esse equipamento, sendo de tamanha felicidade. É uma alegria muito grande hoje Parnaíba entrar na história da medicina do Piauí, sendo a primeira cidade fora de Teresina a realizar um procedimento no coração. Isto é um grande avanço. Aqui em Parnaíba hoje foi feito o primeiro cateterismo cardíaco da cidade, na própria cidade. Isto traz para os pacientes uma segurança, um conforto e, sobretudo, uma mudança de vida significativa. As doenças cardíacas são as que mais matam no mundo, tendo, vocês sabendo, o infarto, o derrame e o aneurisma. E imaginar que essas doenças só eram tratadas em grandes centros, em centros em Teresina, ou mesmo em capitais fora do Piauí, e hoje um avanço como esse poder ser trazido para a própria cidade de Parnaíba é uma conquista realmente muito grande. Parnaíba está aumentando, de certa forma, a complexidade do serviço na área da saúde. A gente já começou com a inauguração de alguns serviços anteriormente, hoje a gente inaugura mais outro importantíssimo para a cidade. A gente sabe que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte hoje no nosso país e no mundo inteiro. Então, na medida em que a gente inaugura um serviço que vai mexer com a área cardíaca, o cateterismo cardíaco, que é isso que foi feito aqui hoje, a cidade ganha em muito. O equipamento representa um grande alcance para a região de Parnaíba, já que o parnaibano não terá mais que ir à capital para fazer esse tipo de cirurgia. A hemodinâmica é um instrumento aperfeiçoado e moderno para as cirurgias do coração. A de seu Zacarias, considerado o cateterismo básico, durou 10 minutos. O paciente diz estar pronto para continuar a vida. Estou me sentindo muito bem. Graças a Deus estou muito bem. Portanto, a cirurgia foi tranquila, ali não houve nada? Tranquilo, tranquilo, cuidaram de mim bem, os médicos, graças a Deus, me atenderam bem, foi tudo. Desde o começo que ela correu, os doutores, correu tudo bem.